E aí jovem, eu sou o Estrone, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa seu like. Pessoal, desculpa o desânimo, é que eu tô muito cansado. Mano, são 7h40 da manhã e esse vídeo tem que sair 5h da tarde. Eu tenho 1 mega de internet, eu não sei como eu posto esse vídeo. Bom galera, esse servidor é uma network de RankYup, KitPVP, HungerGames e FUPVP. Bom pessoal, hoje eu vou gravar só o FUPVP aqui, o RankYup, que os outros estão sendo criados. Vou colocar minha senha aqui, peraí. Bom pessoal, coloquei minha senha aqui já. Olha como o servidor é tão organizadinho, olha como é que é bonito o spawn, é lindo, né? Então mano, entra nesse servidor aí. Ele é OP também, tem as Warps. As Warps que tem são Arena, FPS, Loja VIP. Eu não posso ir na Loja VIP, mas eu vou na Barro Arp Mina. E eu quero da Barra Rankys. Olha galera, tem até o RankYup. Eu gostei que é bem medieval e sei lá, mano, eu quero ser rei logo. Eu tô pensando seriamente em jogar aqui porque, mano, são justamente o que eu gosto. Tipo, como é que chama? Eu gosto de Império. Rei, Rainha, Príncipes, Princesas. Era até meu bordão antigamente. Bom pessoal, ali é a picaritazinha ruim. E você vai minerando aí, vai dando RankYup. Bom, esse aqui não é OP, mas os outros são. Aqui também tem as outras Warps. E é o seguinte, o VIP vai ser free pra vocês que entrarem e falarem que veio por mim. Vocês falam assim, eu quero meu VIP free por um dia. E é isso, mano, eles vão te dar. Bom, o IP vai estar com 50 likes, então deixa seu like pra você vir jogar aqui. Vou mostrar pra vocês que o RankYup lá também é OP. Pera aí, pera aí. Bom pessoal, olha aqui pra vocês verem. Ali, tá vendo? Ó, 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 RankYup. Não, cadê? RankYup. Isso aqui é RankYup OP. Em breve, em breve, em breve. Bom pessoal, eu não... Olha, eu tô increativo. Eu acho que é porque... Será que eu posso com o bloco? Não. Bom pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque minha mãe saiu de casa. Senão eu estaria com vergonha. Então pessoal, por favor, aproveitando que ela saiu, entre nesse servidor aí e vamos jogar comigo. Então deixa 50 likes que eu libero o IP. Por que eu não libero antes? Porque a galera não deixa o like. Enfim, então deixa seu like aí. Ajuda que eu compartilhar. Um abraço a todos. Falou e fui!